Fala bem rapaziada, como é que são vocês? Estão tranquilos? Hoje nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês um novo projeto de Ricardo Moura, Dan Ventura e Bruno Toquinho. Será que esse projeto vai fazer sucesso mesmo agora em 2021? Conheça quem é esta cantora logo após a vinheta que cai em Fala Emerson, vocês estão no canal Emerson Isley, roda a vinheta e vamos ao vídeo! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Pois é rapaziada, Ricardo Moura, que é um dos maiores produtores musicais da Bahia, se juntou com Dan Ventura, que é um dos maiores cantores de Arrochadeira e com Bruno Toquinho, que é um dos maiores compositores da música baiana, que já compôs aí pra Pablo e vários outros cantores aí que supostamente você conhece. Se eu não me engano, até eu trouxe o vídeo aqui falando sobre as composições dele, caso vocês não viram ou se eu não trouxe, eu prometo pra vocês que eu vou trazer. Mas enfim, então eles se juntaram e criaram um novo projeto, mas diferente do que nós vimos aí Ricardo Moura fazer e Dan Ventura, desta vez aí um projeto do Arrocha. E esse projeto parece que vai ser assim, um Arrocha misturado ali com sertanejo, cara, e o que parece é que vai fazer muito sucesso agora no ano de 2021. Na minha concepção já é uma das favoritas aí pra fazer sucesso este ano. Mas enfim, o nome dela é Julia Barreto e no último fim de semana ela já lançou três músicas novas do seu novo CD. E o nosso Instagram, fiz uma publicação lá, cara, é assim, uma publicação muito interessante, até Dan Ventura compartilhou o Ricardo Moura também, por isso que é muito bom você me seguir lá no meu Instagram, o meu Instagram está aparecendo aqui, Mas enfim, eu vou ler a publicação que está aqui pra vocês. Dan Ventura, Ricardo Moura e Bruno Toquinho se juntaram e criaram um projeto no Arrocha. O produtor musical bastante conhecido no cenário da música baiana, Ricardo Moura, fez uma grande parceria com o cantor de Arrochadeira, Dan Ventura, e o compositor de sucesso, Bruno Toquinho. Onde nessa parceria nasceu um dos projetos que promete ser a revelação do Arrocha deste ano. A cantora Julia Barreto agora é produto desses três feras da música baiana. A cantora que no último fim de semana já lançou três músicas novas do seu novo álbum e vem chamando a atenção nas redes sociais com sua voz inconfundível e o seu jeito único de cantar. Se você ainda não ouviu ela cantando, eu recomendo. E eu recomendo muito pra vocês mesmos. Se você ainda não ouviu a voz de Julia Barreto, se você ainda não ouviu as músicas dela, cara, você não sabe o que tá perdendo. Porque se Emerson Isley falar, você pode assinar aí embaixo, porque essa mulher tem um vozeirão muito top. Mas enfim, eu vou deixar um pouco do trechinho da música dela aqui, que é pra vocês ficarem mais curiosos e poder lá no aplicativo da sua música e no Spotify ouvi-la. Vamos ver. E assume, ou deixa pra quem quer, e assume... Pois é, rapaziada, como vocês viram aí, Julia Barreto, ela canta demais, cara. Canta muito, a voz dela é muito top. Enfim, cara, o que eu acho desse projeto? Será que tá vindo aí uma parceria na rochadeira? Essa rochadeira que é muito bagunçada. E nós não vimos muito parceria, né, rapaziada? Mas enfim, assim, na minha concepção, o projeto é bastante interessante. Muito bom mesmo nós vimos aí essa parceria de Dan Ventura, Ricardo Moura e Bruno Toquinho. Porque, assim, junta o útil com o agradável. E se Dan Ventura é um cara que é cantor, ele sabe... Ele sabe muito sobre o cenário da música baiano e nordestino. Ele é um cara que já tem bastante experiência como cantor. Então, com certeza, isso ajudou muito. Já Ricardo Moura, como nós sabemos, o cara é foda. O cara é fera. Sabe também estudar muito o mercado. O cara é um baita de um produtor musical com várias bandas aí de sucesso. Então, isso ajudou demais. Já Bruno Toquinho entrou nesse meio aí, com certeza, das composições, cara. Porque o cara compõe muito bem. O cara já tem música aí na voz de Pablo. Cara, tem muitas músicas dele que eu não tô me lembrando muito bem agora. Mas, como eu falei pra vocês, eu vou trazer um vídeo falando sobre ele aqui no canal. Porque Bruno Toquinho é gente boa. Bruno, tamo junto, rapaz. Você é foda. Mas, e aí, rapaziada? Na minha consecução, esse projeto aí promete fazer muito sucesso. Se não fazer sucesso nesse primeiro CD, pode esperar que nos próximos aí você vai ouvir muito essa menina cantando ainda. Até porque, cara, é, não, assim, tem poucos dias que ela lançou música. Então, não temos, assim, a visão de falar, não, isso vai ser sucesso que não vai ser. Porque, por exemplo, já tivemos vários, vários exemplos aí, tipo Lamba Saia, que só fez sucesso depois de vários tempos de lançar o seu primeiro CD. Então, assim, temos que dar tempo ao tempo. O grande exemplo é a banda Leia Fuad, Ricardo Moura e Rafael Moura. A banda foi lançada há alguns dias atrás, as pessoas estavam desacreditadas, mas, enfim, lá no aplicativo Sua Música, a banda já bate mais de 300 mil presos. Então, isso é uma grande conquista. Mas, enfim, deixe aqui nos comentários o que é que você achou da cantora Júlia Barreto e o que vocês acharam desta parceria de Ricardo Moura, Dan Ventura e Bruno Toquinho. Deixe aqui pelo seu comentário, ele é muito importante. Bom, gente, muito obrigado por nos assistir até aqui e eu espero vocês no próximo. Tamo junto, um abraço e até mais!